Olá rapaziada boa noite a todos cheguei aqui na casa do colega e ele me trouxe aqui esse aparelhozinho aqui ó o pessoal que tem diabetes tem esse aparelhozinho em casa tá então o que que acontece ele me falou que de uma hora para outra o aparelhozinho parou de funcionar ele trocou a bateria e ainda assim não funcionou né eu aqui olhando ele descobri o problema então se você tá enfrentando isso aí você vai fazer o seguinte abre o suportinho da bateria e observe que aqui dentro é só tem dois ferrinhos ó então esse primeiro ferrinho aqui ó que é o do meio você vai entortar ele um pouquinho fazer uma pressãozinha para ele entortar para cima e aqui eu tenho dois dentinhos aqui ó primeiro dente segundo dente então você vai vir com a faquinha de cortar pão vai colocar lá atrás e vai entortar um pouquinho para fora aqui ó fazer o dente abrir faz isso nos dois dentinhos aqui ó então o que que acontece feito isto a bateria ela vai parar de balançar então a falha do aparelho era justamente essa a bateria estava balançando aqui dentro colocou ela vai dar pressão novamente e vai fechar e agora você aperta aqui a letra S por três segundos um dois três soltou e aqui você ajusta 24 horas ou 12 horas apertando na letra M ó eu vou deixar em 24 horas vou apertar a letra S para ajustar a hora então 22 horas 5 minutos apertou S de novo vai para os minutos para alterar aqui o número aperto M apertou S de novo ele começa para data apertou S novamente e até sair pessoal ajusta tudo do jeito que você quer aí e pronto seu aparelho já vai estar funcionando normalmente tudo bem se esse vídeo te ajudou deixa um joinha se inscreva no nosso canal um abraço tchau 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 e aí e aí